26 quentes Yo, 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 yo Go, 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 go Hip Hop Show Go, 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 go Drop 26 quentes Você tá ligado? MC agora Matando o hip hop É toda hora viajando no compasso É com Jesus, se liga, tá ligado? Também que me seduz Matando o hip hop, faz é de embalo Tô um lance profuso, meio que eu acho Tô no proceder, ao mesmo tempo me encaixo Andando de botão e fazendo os colachos Pá, aqui e agora, freestyle então Andando de repente, sempre tem sanguimão É nóis no proceder, curtir o batidão Hip Hop Show, se liga, que ladrão É nóis na realidade, trazendo aqui no clima Hip Hop Show, tanto também ensina Se liga, tá ligado? Pá, no proceder, Hip Hop Show MC para você Hip Hop então, a cena de ladrão Você tá ligado, andando de montão Ah, assim que eu acho Eu tô aqui também Hip Hop Show Tu pode, vai, vem Que ele é tão sem rebrão Cê tá ligado? MC Sprinter Nada programado Mandando os elementos Estilo Style Hip Hop Show É nóis no freestyle Pode crer agora Viajando então Se liga, eu não faço Pô, é bandidão Vou, aqui e agora Ah, eu só lamento Matando o hip hop Final de 2013 Cê tá ligado? É nóis no mores Hip Hop Show Para mim, para vocês Improvisado Vou em um minuto Fazer aqui e agora Não me sinto confuso Estilo parafuso